Então vamos aqui, lembra que nós acabamos de falar que o substantivo mais substantivo eu poderia flexionar os dois, sim. Agora, existe, nesse caso que eu vou colocar aqui agora para vocês, uma variação nessa perspectiva. Presta atenção, presta atenção. Só varia o primeiro elemento. Quando havendo dois elementos substantivos, ou seja, dois substantivos para o substantivo composto, e o segundo determinar o primeiro, referindo sua forma ou finalidade, flexiona-se de preferência só o primeiro. Está vendo que é de preferência? Por quê? Porque você pode também flexionar os dois, você pode usar as duas regras. Então vejam bem, caneta tinteiro. Está vendo o tinteiro? Não está determinando a caneta? Que tipo de caneta que é? Pronto. Se eu coloco caneta tinteiro, eu posso colocar canetas tinteiro. Flexionar só o primeiro elemento. Ou eu posso dizer canetas tinteiros. Então, se você observar as gramáticas mais novas, elas colocam um pequeno adendo, uma pequena observação quanto a isso aqui. Você pode colocar apenas o primeiro, ou você pode colocar os dois elementos no plural. Café, conserto. Você pode colocar cafés, conserto, ou cafés, consertos. No caso da palavra tenente-coronel, você fala tenentes-coronel ou tenentes-coronéis? Melhor falar tenentes-coronéis. Ó, pedra-sabão. Pedras-sabão, porque o segundo determina o primeiro, ou pedras-sabões. Eu prefiro falar pedras-sabão. Tudo bem? Você pode colocar os dois elementos no plural, mas de preferência, o mais usual, o indicado pela gramática normativa como preferencial, é você colocar somente o primeiro no plural quando o segundo determina o primeiro. São dois substantivos em que o segundo determina o primeiro. Tudo bem? Não esqueçam, isso é importante aqui, porque pode estar no seu concurso. Tá bom? Bom, quando os elementos se unem por meio de preposição, só o primeiro varia. Aqui é tranquilo também, ó. Pé de moleque, pés de moleque. Pão de ló, pães de ló. Beleza? Bom, só varia o último elemento. Quando que só varia o último elemento, ó? Quando o substantivo composto é formado por elementos onomatopaicos ou palavras repetidas. Só o último se flexiona, ó. Bem-te-vi. Bem-te-vis. Tico-tico. Tico-ticos. Teo-teo. Teo-teos. Só o último se flexiona, tá? Ó, existe ainda a palavra mal-me-quer. Mal-me-quer, você ainda vai ter a perspectiva de colocar mal-me-queres, porque o mal é invariável, o me é invariável, só o quer poderia ir para o plural. Essa também é tranquila. Mal-me-quer, mal-me-queres. Ok? Beleza? Bom, o que que é uma onomatopeia? Som de palavras que lembra a própria coisa representada. É quando você reproduz o som das coisas. Quando se trata de verbos repetidos, também é correta a flexão de ambos os elementos. Ó, pisca-pisca, vai ficar pisca-piscas ou piscas-piscas. Corre-corre, corre-corres ou corres-corres. Isso é importante você estudar, tá? Então, olha só. Quando se trata de verbos repetidos, também é correta a flexão de ambos os elementos. Então, verbos repetidos, você repete, você flexiona só o segundo, pode flexionar os dois, tá? Então, empurra-empurra, vai ficar empurra-empurras ou empurras-empurras, tá? Então, lá ficou empurras-empurras. Fica esquisito, na minha opinião, mas é possível, tá bom? Então, não esqueçam disso. Outro. Compostos não separados por hífen pluralizam-se como se fossem simples. Então, vai e vem, vai e vem. Você não pluraliza o primeiro, só o último. Gira sol, gira sóis. É como se fosse uma palavra só. Tudo bem? Escompostos invariáveis. Então, há substantivos que apresentam uma só forma para o singular e para o plural. Só uma forma. Ou os arco-íris, ou os pisa-mansinho, ou os cola-tudo, ou os porta-aviões, ou os conta-giros, ou os porta-joias, ou os conta-gotas, ou o porta-malas, ou os disque-dis, disque-disque, né? O disque-disque, o famoso disque-me-disque, tá? E os porta-retratos. Então, esses podem ser usados. Esses aqui são alguns, né? Mas os principais. Também vale a pena dar uma estudada. Podem ser usados tanto no singular quanto no plural. Tanto faz. Você pode usar o artigo no singular ou o artigo no plural, para um ou para outro. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Alguns exercícios aqui, para que nós possamos terminar o nosso assunto sobre o substantivo, para que você tenha tranquilidade. Depois, com o banco de questões, você vai conseguir finalizar esse estudo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, se não é uma alternativa em que o gênero do substantivo se encontra adequado à norma culta, a champanhe ou o champanhe, hein? Claro, é o champanhe. Então, aqui está errado, tá? O Guaraná está certo, o Eclipse está certo, a Cal está certo. Só que a champanhe está errado. Aqui, ó. O champanhe, o Guaraná, o Eclipse e a Cal. Beleza? Beleza. Ó, não é o Cal, não. É a Cal, aquela substância branca lá que você pinta muro, né? Para pintar e tal, coloca no meio do cimento, é a Cal. Então, é o champanhe, o Guaraná, o Eclipse e a Cal. Então, se é a Cal, aqui já está errado e aqui já está errado. Qual a alternativa? Alternativa B de bola, tá? Então, ficou o champanhe, o Guaraná, o Eclipse e a Cal. Beleza? Na marca da Cal. Os jogadores, os narradores de futebol sempre falam quando vai lá, vai estar levando lá para a marca da Cal, quando é pênalti. Não é isso? Vamos lá. Classifica-se como substantivo as palavras destacadas abaixo. Exceto quem? Ó, o dever, dever é substantivo? Sim. Está acompanhado de artigo? Então, é substantivo, tá? Ó, visava acostumar-se a douta tirania. Douta, adjetivo, tirania, substantivo, tá? É a tirania. Brasileiros, voltarei em breve. Ó, brasileiros é substantivo. Ele está falando, voltarei em breve. Brasileiros, está chamando os brasileiros. Falando para os brasileiros que ele voltaria em breve. Mas, aqui embaixo, aquelas pessoas eram brasileiras. Quem eram brasileiras? Pessoas. Então, brasileiras aí é, sim, adjetivo e não substantivo. Então, ó, classificam-se como substantivo as palavras destacadas abaixo. Exceto, hein? Na letra D, que brasileiras não é substantivo. Brasileiras é adjetivo. Ok? Outra. Indique a opção em que... Indique a opção que apresenta erro na forma do plural. Vamos lá. Sol, sóis. Tá? Sol, sóis. Fuzil, fusíveis. Anão, anões. Tranquilo. Peão, peões. Guardião, guardiãos. Não, guardião. Guardiões. Caráter. Caracteres. Caracteres. Não, caracteres é de carácter. Tá? Caracteres é de carácter. De caráter é caráteres. Tá certo? Então, é que está errada a letra B. Órgão, órgãos. Corrimão, corrimões. Mel, mês. Tá? Sótão, sótãos. Álco, álcois. Cônsul, cônsulis. Beleza. Tranquilo. A que está errada é essa aqui. Tá vendo? Você pode ter questão relacionada a ân e aões. Por isso, vale a pena você dar aquela estudada básica aqui. Alternativa B nessa questão. Tá? Olha lá. Aqui, a semelhança de pagãos, muitos substantivos terminados em ân, tem uma forma de plural. Vários, entretanto, apresentam duas ou mais formas. A sinal entre os substantivos, abaixo, é que está nesse caso. Ou seja, tem mais de uma forma. Qual? Verão, verões ou verãos. É a letra A. Cristão, cristãos. Desvão, desvãos. Demão, demões. Limão, limãos. Tá? Então, aqui, é a letra A. Tá? Verão ou verãos. É, verões ou verãos. Tá? Tudo bem? Mais uma questão aqui, ó. No fragmento. No fragmento. A parte isso tem em mim todos os sonhos do mundo. Colega do infinito. Um selvagem da raiz mais oculta. Encontramos. Três substantivos comuns de dois gêneros. Então, aqui está falando só de comuns de dois. Não. Comuns de dois, só temos um. Colega, tá? Aqui, ou colega ou a colega. Do infinito. Um selvagem. Selvagem é um substantivo masculino. Não é comum de dois. Tá? Ela é um substantivo masculino. Um selvagem da raiz mais oculta. Encontramos apenas um substantivo comum de dois gêneros, que é colega. Aí você precisa, infelizmente, saber quais são os substantivos masculinos, quais são os substantivos femininos. Dá aquela estudada básica lá no conteúdo. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Mais uma questão aqui agora, para colocar, completar com O ou com A. Então, aqui a gente já viu. É O, champanhe. Aqui pode ser O ou A, sósia. A cal. O ou Guaraná. Agora, grama, peso é O, grama. Grama, relva é A, grama. Dinamite é A, dinamite. Diabetes é O, diabetes é Embora, é Embora. Hoje, hoje, você já tem a livros que venham como a variante, uma variação, mas isso dá fala, a diabetes. Mas, originalmente, é O, diabetes, substantivo masculino. E A, testemunha. Tudo bem? Então, A, ou champanhe, ou A, sósia. Esse aqui é comum de dois gênios. A cal, ou Guaraná. O grama, A, grama, quando for A, relva. A dinamite, ou diabetes. E A, testemunha. Belezinha? Tranquilo? Mais uma aqui, ó. Plural dos seguintes substantivos. Barril. Barris. Oxítona terminada em L. Funil. Funis. Anão. Anãos. Ou anães, né? Cidadão. Vai ficar como? Cidadãos. Cidadãos. Qualquer. Vai ficar? Quais. Quer. Essas são as duas palavras que ficam flexionadas. Tá? Quaisquer, aliás. A primeira palavra fica flexionada. Qualquer fica? Quaisquer. Bonzinho. Bonzinhos. Só colocar o S aqui. Florzinha. Pode ficar florzinhas. Ou. Florezinhas. Tanto faz. Pão de ló. Vai ficar pãos. De ló. Amor perfeito. Amor substantivo perfeito adjetivo vai ficar. Amores. Amores. Perfeitos. E fruta pão vai ficar como? Frutas. Pão. Ó. Segundo está determinando o primeiro. Ou fica frutas pão ou frutas pães. Tá? Eu prefiro falar frutas pão, já que pão está determinando que tipo que é a fruta ou está determinando a palavra fruta, tá? Então, eu posso colocar só o primeiro no plural, tá? Barril. Barris. Funil. Funis. Anão. Anãos. Ou anães. Ou anãos. Tá? Eu coloco anãos. Cidadão. Cidadãos. Qualquer. Quaisquer. Bonzinhos. Florezinhas ou florzinhas. Pães de ló. Amores perfeitos. Frutas. Pão ou frutas pães. Tanto faz. Eu prefiro ficar com a primeira parte. Tudo bem? Beleza? Vamos apagar aqui, então. E mais uma questão aqui. Assinada alternativa em que as palavras apresentam a mudança de timbre da vogal. Plural é quando no plural. Isso a gente chama de plural metafônico ou metafonia. O o vira o. Moleza, ó. Corvo. Corvos. Ovo. Ovos. Beleza. Aqui. Globo. Globos? Não. Almoço. Almoços? Não. Subornos. Subornos. Rostos? Não. Então, isso aqui é moleza. A questão dessa aqui não tem nem como errar. Isso aqui é o famoso plural metafônico, tá? Beleza? Tranquilo? Ok. Bom. Então, terminamos a nossa parte do substantivo. A próxima aula vai ser sobre adjetivo. Você já vai... Porque a aula subsequente a esta aula é a aula sobre adjetivo, tá? Que está na ordem aí. Para a gente colocar na ordem é o adjetivo. Então, vamos lá. Ó, deixamos aqui a frase do nosso saudoso Ayrton Senna, que é para você pensar sempre nessa perspectiva. Coloca na sua cabeça essa frase para que você tenha a noção exata de qual é o seu papel aqui no LAC Concurso, qual é o seu papel como concursando, tá? Então, olha só. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Qual é o seu limite, moçada? O seu limite é exatamente a aprovação no concurso. E depois você cria um outro limite que é para passar num concurso melhor, tá? A vida do concurseiro é estudar para passar sempre num concurso melhor, para se dar bem, tá? Porque senão você está investindo para perder dinheiro. É verdade. Se você investe num concurso, não passa e larga de estudar, você perdeu dinheiro. O investimento não foi o investimento correto. Investimento no estudo é estudar, estudar, passar e se quiser estudar mais, para passar em outros concursos. Tudo bem? Um abraço, até a próxima e, ó, nós acreditamos em você. Tudo bem? Até logo.